34 dias de fotos analógicas Dia 13 Dia 13 é uma foto bem clichê daqui Ela vai ficar mais ou menos nesse enquadramento assim Pois é, eu sei, é um clichê É uma foto muito clichê Mas a minha criatividade tava realmente zero O vídeo tá mudo porque tava com muito barulho Gente conversando, criança chorando, carro passando Então eu resolvi deixar assim É isso, dia 13 fui Tchau